É ruim, hein, que eu vou ficar em casa assistindo seriado Me empanturrando de sorvete congelado Chorando por alguém que não deu conta do recado Graças a Deus que existem as amigas E hoje eu tô tão bem que até exuvida Sai da frente da forma da quadrilha Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos Que nunca falta, sempre sobra o que queremos Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do ex, amém Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos Que nunca falta, sempre sobra o que queremos Cola com a gente, brinda também Aquelas que precisam se livrar do ex, amém Amém É altinho, né, menino? É alto, né? Eu te amo É que não fazia parte dos meus planos Toda vez que eu te encontro me dá branco Por isso declarei e foi digitando Que eu te amo Bom dia Hoje tá sendo um mau dia por aqui Você não deve tá entendendo nada Senta aqui comigo na calçada Que eu vou contar tim-tim por tim-tim Pra você ver o tamanho do desespero Tô falando da minha vida Pra quem eu nem conheço, ele me largou E esqueci Mano, é o que sobrou Oh, lixeiro Sabe essa caixa aí do lado Cuidado Que aí dentro só tem cacos Garrafas vazias Coração quebrado Oh, lixeiro Sabe essa caixa aí do lado Cuidado Amar por dois sempre dá nisso Eu sei que não é permitido Mas se puder me leva Que hoje eu tô um lixo Cara, eu acho que foi essa música Que eu ouvi na época Que eu falei Não tem condição A pessoa fazer uma música muito boa Com tema de lixeiro E cada x aqui na minha comanda É um erro que cê fez com quem te ama Prepara, sua conta vai vir cara Cê é o motivo das minhas cachaças E cada x aqui na minha comanda É um erro que cê fez com quem te ama Prepara, sua conta vai vir cara Porque aqui se faz Aqui se paga Rapariga com orgulho Se ele tá te traindo comigo É porque eu faço de tudo De tudo Rapariga com orgulho Que se dane se ele não me ama Enquanto cê cuida da casa Eu cuido da cama É a música de quenga, mano De quengona mesmo Cara, isso que eu ia falar Debochada Debochada Fazia de tudo Pra ter ele do lado Mas só eu não via Que o príncipe era sapo Minha tia dizia Minha mãe me alertava Ela estava Filho, o que será Que cê tá vendo nesse cara Tudo que ele fazia Eu não podia fazer Enquanto eu tava em casa Ele saia pra beber Ele não vale a lingerie Que eu comprei Depois que ele foi embora Aí que eu dei Eu dei, eu dei, eu dei Foi sorte O meu santo é forte Demorou mais Eu dei, eu dei, eu dei Dei a volta por cima Chutei ele da minha vida Não perdi e me livrei Aí eu dei, eu dei Essa música, mãe Uai, sou Pensando no trembão demais Mistura o povo de Minas Com a galera do Goiás Uai, sou Pensando no trembão demais Mistura o povo de Minas Com a galera do Goiás Eu nasci em Goiânia A terra do sertanejo Além de cantar pra cacete